O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Se me derrubar já... Ostias... Eu tô achando que é ele mesmo, velho! É ele mesmo, velho! Obrigado, todos. Por estar no tempo. Nós temos muito a cobrar. A marca está no retorno da sala de ensino. Caste, você está em primeiro. Você vai precisar romper a loja e nos levar dentro. Quando estivermos, a Telina vai usar os vets para passar as patrolias. Há uma barriga de steel que bloqueia acesso à sala. Tebs, você pode lidar com isso? Ótimo. Então a Isla só precisa romper a distância. Veio duas cartas e o amuleto. Todos nós temos que viver muito tranquilo. Foda-se. RACE! Boa! Vamos, porra! Aê, caralho! Dezoito de barnes! Vamos, bicho! Vamos! Vamos, bicho! Aê, caralho! Aê! Bicho! Bicho! Aê, caralho! Aê, caralho! Aê, caralho! não é assim você não locka, mano se so far dude, like sanctum, ok dude, eu sempre anode fucking crit Oh, 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 I got it, I can, I can, oh, finally, dude, oh, let's go, oh, let's go, okay, 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 don't think, please, dude, I, I want tier 3, I don't even need tier 2, I don't need, fucking, oh, 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 just see one, 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 oh my god, 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 oh Ah, não. NOOOOOO! Oh, meu Deus! No way! Destreza! Mais um level de socketed bow jams. Again, dude! Again! Eu acho que... Oh, meu Deus! Bows, attacks, fire an additional arrow. Eu quero dizer... Come on, mano! Squid resist... Um... What? Mais dois para todas as resistências máximas! Man! Nice shield! Caramba! Shieldzinho bonito! T1! 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 T2! T1! T1! Oh, oi! Oii! Yes! Oii! Oh! Uh, uh, I'm pretty sure that's... Mageplot! Ok, I got Mageplot. I just got Mageplot. Mageplot. Mageplot, Mageplot. Mageplot. You know, should I let you go for... I'm gonna let you go first. What, why? I don't know, I'm just letting you go first one. Alright, I got this. Kyung almost just... Who's told? Why am I getting so low? He went to 10 HP. I'm not even trolling yet, he went to 10 HP. Actually went to 10 HP. Oh, Kalander Torch! Let's gooo! Let's motherfucking gooo! Easy! Easy win! Easy! Finally! Next! nichts. Easy. Easy win! Easy win! Easy win! Ah! Oink. 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 Xie 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 vyuyuyuyuyuyuyuuiuiui arroba Xie eb Allah é 20f2 de vinos, ele entrou Holy shit Large ring, that's money, with good roll too Mass Got another one Large ring, money What the fuck What the fuck He just got fucking three Holy shit We just got fucking three so far Oh Nineteen Nineteen baby Let's fucking go Alright, the night save I got hit I got hit I got hit What the hell You've seen This is going to be against the RNG I got hit Oh my fuck Rooooooo! What the fuck? Deve usar o Rostfender? Seu que o Lari é um por favor? Entendi. Uma vlokera... E aí Isso tudo É tudo isso Bem... Como é que o Roga? Como é que é o Roga? É... É... É como o Roga O que é isso? Ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pegou a força? Upgrade the level of two modifiers by one tier O louco! Peraí, reroll modifiers values Cara Que que é isso? Caraca, que beltzinho bonito Que beltzinho bonito O que é isso? E aí?